E agora a gente vai mostrar pra vocês o julgamento de acusados de envolvimento na morte de Jarbas Feitosa de Carvalho Filho. O advogado foi assassinado em março de 2019. A gente vai continuar com o Marcos Couto, a reportagem é dele, olha só. A justiça de Sergipe decide o destino dos envolvidos na morte do advogado Jarbas Feitosa de Carvalho Filho, morto no dia 11 de março deste ano no município de Equidabã. O advogado foi vítimo de uma tocaia. Ele teria ido a uma fazenda quando foi surpreendido por um suposto assaltante, que levou uma quantia em dinheiro, aparelho celular e outros pertences. O assassino estaria com um comparsa. Ambos conseguiram escapar, mas a polícia conseguiu prender os dois. O advogado Jânio Carvalho traz outras informações sobre o julgamento. Tem provas robustas e abundantes para que a comunidade de Equidabã venha condenar os dois, o executor e o preparador. O papai foi quem levou meu sobrinho para a cilada e o gênero foi quem executou.